Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, tá começando mais um vídeo do canal Gigi Kids Reborn E no vídeo de hoje, gente, vai ser rotina da tarde cuidando de Sarah Se vocês estão vendo, botei Sarah aqui nesse negocinho que eu gosto de botar pra elas deitarem ou qualquer coisa assim Gente, ela tá doente, vai ser rotina da tarde cuidando de Sarah porque ela está com febre Ela vomita, sabe, ela gofa e ela não comeu nada agora de tarde Ela tá aqui deitadinha e agora eu vi que ela tá esquentando, né? E eu vou ter que ver se ela tá com febre agora Então, gente, você já vai pegar o termômetro E se você gostar desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Gente, então eu já peguei a caixinha de remédios, tá vendo? Que é dela, caixinha de remédio E pra saber se ela tá com febre, eu vou precisar da caixinha de remédios Então, já vou abrir aqui E vamos procurar termômetro aqui Esse aqui é o termômetro que eu vou usar nela Tá vendo, gente? Deixa eu ver Bota aqui, filhinho Minha sobrinha Gente, e se vocês não estão vendo luz aqui É porque ela foi pra casa da minha tia Que tem aqui em Salvador Né? Ela mora aqui em Salvador, minha tia E ela foi pra casa da minha tia, né? A tia... A tia... Tia avó dela Minha bisavó Não, a bisavó dela Porque... É bisavó dela Ela foi pra casa da bisavó dela E ela fica lá E eu não... Porque eu não mandei Sarah Porque Sarah tá doente, né? Pipi Deixa eu ver Gente, não tá dando pra ver Mas deixa eu ver aqui 37.8 Gente, ela tá com 37.8 Sim, ela tá com febre E desde ontem que ela tá com febre Eu mandei a Luísa ontem pra casa da tia Desde ontem de manhã cedo Luísa foi de tarde E eu falei com a pediátrica E ela passou o remedinho O remedinho que foi isso, ó, gente Aqui Esse remedinho aí Bota no nariz Porque ela também tá com o nariz entupido Não... Ah, não, gente Esse daqui não bota no nariz, não Deixa eu ver se ele está aqui Bota no nariz Deixa eu ver que bota no nariz Aqui Esse daqui é pra botar no nariz Ela não tomou hoje Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Não é esse que ela toma de gotinha Também não é esse De gotinha, né? Ah, esse, gente Ela não gosta desse, ó Tá vendo? Porque é sabor Febre e dor É pra febre e dor E tem sabor De nada Sem gosto, sabe? Então eu vou começar Dando esse daqui Aqui E ela, gente Então o nariz dela Tá escorrendo E aí, gente O nariz fica escorrendo Tá vendo? Como ela tá bem doentinha O nariz dela vai ficar escorrendo A gente tá fazendo Aquele negócio Nesbulizador Esqueci bem o nome Como se fala Mas É pra Solar o nariz dela Certo Agora Eu vou botar Na vagina Que é em gotinhas As cinco gotinhas Pra ela Acho que é sabor Laranja Alguma coisa assim Não tem sabor De nada Uma Duas Três Quatro Um Cinco É Gente Ela bebeu Eu vou fechar aqui Porque ela bebeu E daqui a pouco Se ela continuar Com o nariz escorrendo A gente faz O negócio Ai, gente Me esquece o nome Sabe? Mas enfim O narizador Aí já botei aqui Porque ela tá com febre E agora, gente Eu vou ver Se eu preparo Um leitinho dela Pra ela beber Pra ela dormir agora Né, Sarah? Então já vamos lá A gente usa isso Ó, gente Pra coisar o nariz De Sarah Que a gente tá usando Que é sentado E deitado E eu vou usar Nela agora Então já vou pegar E já vamos usar nela Gente, então Vamos ligar aqui E vamos botar aqui Sarah Pra ela respirar Né, gente? E aí tem que ficar Aqui e daqui a pouco Eu vou ver Se ela vai Querer tomar leitinho Se ela não quiser Tomar leitinho Eu vou tentar Botar ela pra dormir Tá vendo? Que ela tá Doentinha Então daqui a pouco Eu volto com vocês Gente, acabou Ó Tá vendo que não tá Saindo mais nada Eu botei esse paninho Debaixo de Sarah Pra não escorrer Qualquer coisa Nada E agora eu vou ver Vou preparar o leitinho Dela Pra ela beber Então vamos lá Comigo preparar Gente, tô levando Leitinho de Sarah Eu fiz na outra Mamadeira dela De água Porque A de leite Tá suja E ela não podia esperar Então eu tô levando Agora pra Sarah Pra ela beber Então vamos lá Gente, então Já vou botar aqui Da leitinho Pra ela Porque ela não tomou Quase nada Hoje Então eu vou deixar Ela acabar Gente, ela acabou A mamadeira Eu vou limpar A boquinha dela E agora eu vou Fazer ela rotar Vou tirar a chupeta Sabe? Então eu vou fazer Ela rotar Gente, então Eu já tô pegando Ela aqui no colo E quando Qualquer coisa Acontecer Depois que eu Botar ela Pra rotar Eu mostro Pra vocês Viu? Gente, eu tava Dando aqui Leite pra Sarah E olha o que aconteceu Ela vomitou Gente, até no meu pé Ui Na verdade Eu não tava Dando leite Pra ela Eu tava Batendo nas Costinhas dela E ela vomitou Ai, gente Agora eu tenho Que limpar, né? Então vamos lá Pegar o negócio Comigo Pra limpar Toda essa Grameira Que ela fez Gente, então Eu já vou limpar Aqui Gente, meu Deus Eita, gente Ela vomitou Leite Ela não tinha Comido mais nada Além de leite Ela tá Numa situação Viu? Viu? Ih, gente Meu Deus Do céu Ele tá fedendo Pra caramba Gente, eu vou ver Se eu consigo Limpar aqui Porque eu tô Tá fedendo demais Consegui tirar tudo Ai, gente Meu Deus do céu Gente, eu consegui Tirar tudo Tá vendo? Só que ainda tem Então eu vou Vomitou Tô limpando aqui Depois se acontecer Mais alguma coisa Se ela tiver assim Eu vou ligar Pra pediátrica dela Pediatra Olha, molhou Até o armário, gente Até o armário dela Tem que limpar tudo Agora Pelo menos Não Coisa Tá vendo? Meu Deus Meu Deus do céu Tô limpando tudo Que ela vomitou Pra todo canto, gente Olha isso É, gente Ela tá bem doente Porque hoje Ela não comeu nada, gente Então se ela comeu Agora ela vomitou Agora ela tá De barrinha Fechada Ainda tem que me limpar Gente Vou até me limpar aqui Porque eu não soubeça Me sujou toda Gente Eu terminei de limpar Então eu vou me limpar agora E vou mostrar pra vocês, tá? Gente Então Vou limpar a boquinha dela Porque eu já me limpei Toda Mas ainda Minha mama Me suja, sabe? Limpei o chão também Aí agora Eu já limpei A boquinha dela Gente Ela não Molhou a roupa Porque Esse paninho Tava assim Então Ela tava assim Um paninho E ela tava de Tipo No meu colo Ele costa pra lá Sabe? Pra trás E aí Ela vomitou no chão Mas não me molhou Só molhou meu pé mesmo Meu Corunhar Certo Aí Gente Eu vou dar um remedinho De enjoo Né? Então vamos lá Que eu vou dar um remedinho De enjoo pra ele Vamos lá comigo Gente Gente Então aqui O remedinho de jú Que eu vou botar Pra ela Ali a caixa E Eu não quero ver Pra vocês Gente Mas teve uma hora Que Antes de eu Antes de eu dar um remedinho Eu vi que ela tava com 38 Sabe? 38 de febre 5 gotas Eu já botei Ela tava com 38.8 E eu não achei normal Nada a febre dela Deixa eu ver Pra boquinha dela Que ela suja sempre Sabe? Eu não achei normal Não achei normal Nem um pouquinho Gente Aí Eu vou fechar aqui Aí eu não achei normal A febre dela E tô dando um remedinho De enjoo E Agora eu vou medir A febre dela Pra ver Se Passou Porque eu dei um remedinho De enjoo E um remedinho De passar a febre Então vamos aqui Pegar o termo Se ela vomitou Ela não tá bem Se ela vomitou Ela não tá bem Ela não tá bem De jeito nenhum Gente De jeito nenhum 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 E agora é só esperar Gente Baixou a febre dela Ela tá com 35.1 Então ela não tá Mais com febre Mas eu acho que Ela só esperava Ela vomitar E ela E deu um remedinho E ela ficava bem Então gente Já que ela vomitou Agora eu vou ter que Terminar de limitar Ali Porque tá fedendo Eu vou botar Os negocinhos Pra ficar cheiroso Pra não ficar fedendo Né Vou guardar Esse daqui E pronto Vou finalizar O vídeo Gente Por aqui mesmo Só vou pegar A chupita dela E já volto Então gente Vou finalizar O vídeo Por aqui mesmo Espero que você tenha gostado Se gostou Já Deixa o like Se inscreve no canal Beijinho Desculpa Coração Tchau Tchau Gente Até o próximo Vídeos 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 Vídeos